São João da Cruz, ele vai dizer que Deus nos dá graça e amor. Deus nos concede essas duas qualidades, mas Ele só nos concede a medida que você pede. Hoje, você pede graça e amor, você deseja graça e amor, você deseja crescer na graça e no amor. Então, se você for generoso, generosa na sua petição, no seu pedido, Deus te concede muitas graças e muito amor. Se você for mesquinho, mesquinha, se você for tímido, tímida, em dialogar com Deus e pedir para Ele, Ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Então, no dia de hoje, aqueles que estão preparados para comungar sacramentalmente, neste momento da comunhão, peça, Senhor, limpe a minha casa, minha casa interna, purifique o meu ser, conceda-me a graça. A graça de saber crer, não somente nos mandamentos, mas crer na sua doutrina, porque é o Senhor, Senhor, que está dizendo. Não é o Senhor, não é o Padre André, não é o Mané, quem está dizendo, é o Senhor, o único Deus. Adonai, Errad. Então, Senhor, purifique-me, me faça crescer na graça e no amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto